Já caiu aí na conta, hein? A segunda parcela do décimo terceiro salário é a data final para o pagamento, é hoje, hein? Momento em que muita gente começa a comprar mais, aproveita para pagar as dívidas. Lara Linhares, tá alegre, tá no centro da cidade, acompanhando, acompanhando o... Ela já tá com a conta recheada. Ela já recebeu o décimo dela, né? Já. Já tá com a conta recheada. Quem pode, pode. Quem pode, pode. Quem não pode, faz como eu, ó, fica por aqui. Vai lá, Lara. Como é que tá a situação por aí? Conta pra gente. Boa tarde. Ó, Cazé, eu falo aqui diretamente da Avenida 7. Tá aquele fervo, viu? O sol saiu. Tinha uma previsão de chuva, inclusive, pra hoje, né? Mas a chuva não caiu por aqui. Movimentada, cheia de gente passando. Aquele jeito, o Robson Melo mostrando pra vocês nas imagens. O meu já caiu na conta, viu? Você falou aí, a gente fala a verdade aqui, o meu já tá na conta. E eu quero conversar com mais gente aqui pra saber como essas pessoas pretendem gastar esse dinheiro. E aí? Tá aqui na Avenida 7, aproveitou pra fazer as comprinhas. O décimo já caiu na conta? Deve ter caído, né? Desde ontem. Não conferiu ainda não? Eu já conferi. Ainda não fui conferir não, mas já deve ter caído. E tô vendo aqui as promoções, né? Pra usar esse dinheiro como? Pra se comprar de Natal mesmo? Pra algumas coisas do Natal e pagar algumas dívidas também. É o momento, né? De também aí quitar dívidas pra não entrar o ano no vermelho. Exatamente. Entrar o ano tranquilo, né? Acabou. Passar o carnaval de cabeça tranquila. Isso aí, é importante também, né? Muito obrigada por falar com a gente. Olha, Cazé, o pagamento dessa segunda parcela aí, desse décimo terceiro, deve injetar cerca de 200 milhões na economia do país. Somente aqui na Bahia a previsão é de que essa parcela, né? Esse pagamento do décimo terceiro contribua aí, é esperado um aumento de 10% nas vendas nesse período natalino em relação ao mesmo período do ano passado. Tem uma loja aqui, a gente parou bem em frente a ela, que os produtos são vendidos aí a cerca de 10 reais. Tem uma movimentação grande nessa loja, viu? Muita gente saindo com sacola na mão. O pessoal vai passando, fica meio tímido quando vê a câmera, tá vendo, Cazé? Tem gente que se esconde, tem gente que tá com pressa, mas eu vou tentando falar. Posso perguntar como é que vai usar o décimo terceiro? Vou utilizar com as crianças, com a filhinha. Com a filhota linda, obrigada, viu? Obrigada por falar com a gente aí, Cazé. É um pai com a bebê no colo, diz que vai utilizar com as crianças. É um bom investimento, é uma boa forma também de utilizar esse dinheiro, né? Obrigado, Lara. É isso aí. Lembrando que economistas, que a gente já conversou aqui no programa, falam sempre que você pode pegar também essa parcela, esse benefício que você tem, para pagar as suas contas. Lembrando dos juros escoxantes do cartão de crédito, por exemplo, cheque especial, hein?